Você sabe quais são as diferenças entre trabalho intermitente, jornada parcial e trabalho temporário? Quer saber um pouquinho mais? Acompanhe o vídeo de hoje e já vai deixando o seu gostei clicando no botão inscrever-se e ativando as notificações. É muito importante que você clique no sininho, pois só quando você clica no sininho novos vídeos são enviados aí pra você. Curta também a nossa página no Facebook, facebook.com.br contabilidade tv e siga no Instagram, arroba contabilidade tv business. Bom, vamos começar pelo trabalho intermitente. Você sabe o que é isso? O chamado contrato intermitente é uma das novidades preconizadas pela reforma trabalhista. Essa modalidade se refere à prestação de serviço por tempo indeterminado e sem definição de jornada de trabalho. Porém, pessoal, é importante ressaltar que a convocação para o trabalho deve obrigatoriamente ser feita com no mínimo 3 dias de antecedência. Essa modalidade se destina àqueles empresários que necessitam de mão de obra temporária e esporádica. Um exemplo são as empresas que trabalham com eventos, que precisam de mais pessoas nos dias em que o trabalho ocorre. Vale lembrar também, vale ressaltar que, ao ser dispensado das suas funções, o profissional aqui tem direito ao seguro-desemprego. E o que é trabalho temporário? Essa aqui é uma das modalidades que já existia antes mesmo da reforma trabalhista, mas sofreu alterações recentes quando na aprovação da lei de terceirização. A principal definição ficou por conta do tempo máximo de contratação temporária. Anteriormente, o prazo limite era de 90 dias e agora ele passa para 180 dias. A legislação prevê ainda que pode haver uma prorrogação desse prazo por mais de 90 dias, se necessário, o que totalizaria 270 dias. Essa modalidade, entretanto, só se aplica em casos em que haja demanda extra de serviço ou substituição temporária de mão de obra. Contudo, a jornada deve ser pré-definida entre as partes. Agora, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre o que é a jornada parcial. Aqui falamos também de uma modalidade de contratação que já estava prevista pela legislação antiga. A jornada parcial até então se aplicada apenas a contratos cuja jornada de trabalho fosse de no máximo 25 horas semanais. Com a reforma trabalhista, o teto passou para 30 horas semanais. Caso o empregador opte por oferecer uma jornada de trabalho de 30 horas semanais, não será permitido ao empregador fazer horas extras. Outra solução é fixar uma jornada de 26 horas, o que dá direito a 6 horas extras semanais. O contrato, nesse caso, é por tempo indeterminado e o trabalhador tem direito ao seguro-desemprego em caso de demissão. A lembrar que essas mudanças ainda geram muitos e muitos debates. Embora as novas regras trabalhistas já estejam em vigor, ainda estão ocorrendo muitos debates acerca de sua implantação. Sindicatos, associações de classe e mesmo advogados e juristas não formaram consenso sobre algum dos itens modificados pela nova legislação, de forma que é recomendável ter cautela antes de dispensar seus funcionários ou mudar a forma de contratação deles. O ideal é que em todas as ocasiões você tome as decisões acompanhadas por um advogado especialista no tema e por contadores profissionais que possam calcular a viabilidade das possíveis mudanças para o seu negócio. O que pode parecer mais vantajoso em primeiro momento, pode se revelar uma decisão ruim com o passar dos meses. Então é isso pessoal, espero que tenha ficado bem clara a explicação, se ficou alguma dúvida deixa aqui nos comentários. Também é muito importante você inscrever-se no canal, deixar o seu gostei e também compartilhar esse vídeo. Agora sim pessoal, estou indo embora e que Deus abençoe a sua vida, pois sem Deus não somos ninguém. E até a próxima! Ah velho, helicóptero cara. Só porque você vai gravar o vídeo passa um helicóptero. Olha isso. Ai meu Deus. Helicóptero cara.